Fazendo meu corre, comédia nunca morre, tudo dos inimigos torre, confidência nos malote É guerra aí, dinheiro e fama, quanto menos tem, aumenta a verbana Tem vergonha de quê? Quem não quer só sonha? É time de crack, tipo Barcelona Mas é pra quem? O jogo do bem, tudo tem malícia, não tem pra ninguém Tudo tem resposta, respondo na hora, carro tá na pista, chegou a sua hora Vrum, vrum, de carro turnado, eu já tô na pista, só acelerando Vrum, as partes dançando, jogando a raba, batendo Vrum, vrum, os grave que pula, fazendo meu som trabalhar Você só não entende que tudo que eu faço um dia vai vingar Só quero paz, rouba jamais, os que tava aqui não deixa pra trás Com joia no pulso, deixa eu mudar, e os boca grande deixa criticar Vivendo e ganhando, sempre avançando, no jogo da vida eu só tô derrotando Bebendo um uísque, fazendo um som, aqui no estúdio, bolando do bom Não é pelo dinheiro, não é pela fama, apenas prefiro quebrar o padrão da sociedade Só pra curtir com de verdade, bolando um flow Cês acham que é só click-clank, só porque nós é cantor de trap Mas o trampo é o mesmo, rapá, tem que suar pra poder avançar Sabe, mano, eu gosto disso, eu tô fazendo som, mas é sem compromisso Minha mente é a milhão, mas era no início, agora eu tô pensando na das letras tá um lixo Eu nem sei o que tá acontecendo, se é a bad ou a falta de alento Se ficar ou coisa de momento, eu só sei que eu tô fazendo o meu Corre, comédia nunca morre, dor dos inimigos, torre, confidência nos malotes Vrum, vrum, de carro turnado, eu já tô na pista só acelerando Vrum, as partes dançando, jogando a rabo, batendo o bum, bum Os graves que pulam, fazendo o meu som trabalhar Você só não entende que tudo que eu faço um dia vai vingar Vrum, as partes dançando, jogando um dia vai vingar Obrigado.